Pessoal, aqui é uma sala comercial, na verdade são duas, né, foram unificadas Aqui seria a recepção, um lavabo aí para os clientes Tá ok Aqui seria uma das salas Todas com bastante iluminação aí natural Uma vista boa aqui para Marginal, Clube do Corinthians Portas de vidro em todas as salas São duas varandas Uma bela vista aqui Hoje tá chovendo aqui agora no momento, mas vista muito boa aqui Região da Penha, Marginal Aqui voltamos à recepção Temos uma salinha aqui de reunião Já tem todo o cabeamento aí para ar-condicionado Uma copa Para os clientes, para os funcionários Aqui um Outro lavabo Uma sala intermediária Aqui uma outra salinha Mais janela aí Iluminação natural Uma outra sala aqui Vamos sair daqui para a varanda A igreja da Penha O acesso aqui é bem rápido Tem aquela saída ali da concessionária da BMW É uma reta só Então você vem ali pela Aricanduva ali Sai aqui bem rápido, tá? Bem no centro aqui da Penha mesmo Tá certo, pessoal? Basicamente é isso Só agendar sua visita O número tá aqui na descrição do vídeo Aguardo o contato de vocês aí Sou o corretor Mark Da Mix Imóveis Tá certo, pessoal? Tá certo